Conceda a palavra para o primeiro inscrito, para inquirir o depoente por até 10 minutos. Deputado Marco Rogério. Sr. Presidente, faria apenas alguns breves questionamentos e ao final faria apenas uma ponderação em relação ao último episódio suscitado pelo eminente advogado de defesa. Mas, indago ao novo deputado Fraga, V. Exª conhece o deputado Jean Wyllys? Só daqui da casa. Estava no plenário no dia dos fatos? Sim. O que presenciou efetivamente? Presenciei que quando ele declarou o voto, após declarar o voto, houve manifestação do plenário, como que era normal, os que eram pró e os contra, e no momento em que houve essa manifestação do plenário, já disse que não ouvi nenhuma palavra sendo proferida pelo deputado Bolsonaro, porque até eu estava um pouco distante, vi quando o deputado Jean Wyllys cuspiu na direção do deputado Jair Bolsonaro, inclusive o cuspe, pegou inclusive um pouco também no deputado Sostenes Cavalcante. Isso, V. Exª testemunhou? Estava bem próximo e testemunhei. Ok.